MÚSICA Um vez o nove eu vejo seis Qual de nós tem razão E se eu inverte-se os papéis da Bíblia com o Alcorão Mas mantive-se as capas para assim fazer questão De provar que até o Papa pode fazer o Ramadão O bem não é exclusivo de uma só religião O mal e o terrorismo também não são A fé deve promover a nossa melhor versão E não esses eternos conflitos em noção Com a cruz colada ao peito ou com a testa colada ao chão O que importa mesmo é o respeito, a bom vencimento e a compaixão Então cristão, judeu, muçulmano ou pagão A nossa fé é a mesma, o que muda é opinião O ódio é partir com ignorância Chama-te a alivã, uma grande membro da cultura Muçulmano, a mente humana, a caprichosa Aquele liberta a sua expressão Apenas para fazer troço, apenas para fazer moço O ódio é partir por conta própria Não compreendo qual corão não é revista cor-de-rosa Distorce, inventa histórias, diz cá lá não tem coração Pede, prende, ofende a tua religião Mas tu mantém-te firme, seja qual for a direção E segue a fé com a consciência Porque o mundo, o mundo é nosso irmão O ódio desconhece a tua morada Ignora que vivas em guerra Ignora que não sobra nada Ignora que a tua terra tenha sido ensinada Que a tua irmã mais nova tenha sido vilada Ignora o teu sentimento, a tua infância roubada Ele ignora que a tua fé não acaba Não percas a esperança de na paz atacar Quem deseja boa sorte sou eu O ódio do mar Manda um tipo a tua terra como se não fosse esta Ao nome do planeta não és extraterrestre Não é preciso ser um gênio, bastam dois dedos de testa No exame de consciência não se levar no teste Quem te joga pela pele não se sente bem na dele Quem aponta o dedo aos outros não aceita a sua culpa A frustração que antagoniza o seu maior papel Quando a violência tem a diferença ou uma desculpa Racismo é inveja, medo, fraqueza, complexo Primo da grandeza de agos ensolados pelo ódio Proimitados à ignorância dos conceitos sem nexo Não aprovo, não percebo, condeno, logo reprovo Ser inferior é ser xenofo É óbvio que eu discordo Sou pela diversidade e união pelo amor Querem que eu desfrize o meu ave Ou ponha uma peruca Plastifico o meu nariz ou branqueio a pele escura Na vida existem leis que não estão à minha altura Mas eu nasci para ser raiz Nunca quis ser o que pula Tu queres que eu desolhe mas vou mesmo olhar para ti Tô a olhar para a tua pele, o teu nariz, o teu cabelo Tô a olhar de cara a cara porque és um reflexo meu Muitos morrem ao fugir, procurando uma saída Nesse olhar o medo e a angústia De uma vida não escolhida Todos querem a chegada, muitos ficam na partida A ignorância gera o ódio e o ódio forma barreiras O ser humano é fraco, fútil, com manias sem maneiras Sai do quarto, vem feitar o que se passa nas traseiras Pois o mundo é apenas um Não há muros, nem fronteiras Vou desligar a televisão Essa visão, ilusão impedida com o excesso de informação Mas onde é que está a razão da vida? O amor e a compaixão Onde temos milhões e milhões de vidas Em busca da salvação Persigo sentir o sentimento Vivida a cada momento Crianças, vidas humanas Largadas no esquecimento Com o pé do orçamento Diz a voz do Parlamento Sem dinheiro para te acolher Nós temos para o armamento Eu sou eu Eu sou português Eu sou europeu Tal como tu Eu sou do mundo Dizem que nasceste com um sexo maior que o meu Agora homens perseguem-te e nem sequer és teu Hoje em dia Onde eras rei, hoje és rainha Onde eras um triste pai Hoje és uma mãe galinha O ódio lhe parti como uma erba de linha Mas tu mortas ser uma rosa Que cresceu no meio da ruína Chamaram-me José Mas o teu corpo pediu para ser Maria A lei do universo esmalhou-se nesse dia Acredito em ti Em ti tudo é perfeito Nasceste assim Para pôr fim ao preconceito Sobre os teus próprios passos Traçarás o teu caminho Calma, não tenhas medo Porque tu não estás sonzinha Quem te julga não te sente Fica sentada a julgar Força, caminho em frente O teu dia está a chegar Não te entregues como réu Não te deixes como vítima Ergas mãos para o céu A tua festa é legítima O direito à liberdade Não tem sexo Credo ao corpo Quem diz que é promiscuidade Sabe zero de amor A quem te chama doente Por viveres a verdade Só mostra que é urgente Mudar esta sociedade Vai, erga a cabeça E enche o peito de orgulho O que eles dizem não interessa Sai para a rua e faz barulho Se eu te julho Tudo Eu me pedulho Eu me pedulho Eu me pedulho Eu me pedule T Transcrição e Legendas Pedro Negri